O escritor de Blumenau, Michael Tenfim, teve duas das suas obras aprovadas em um programa do governo federal, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD. Por conta disso, escolas de todo o Brasil podem escolher uma dessas obras e recebê-las gratuitamente. Para contar mais, eu recebo ele aqui no nosso estúdio, o escritor Michael Tenfim. Boa tarde, Michael. Boa tarde. Eu vejo já que você está com essas duas obras aprovadas, então para começar eu queria te perguntar, quais foram as obras aprovadas nesse programa e o que elas contam? Olha, a primeira obra que eu menciono é o Kisama, o volume 2. Vamos aproveitar e mostrando para o pessoal em casa? Isso. Já vou mostrando para o pessoal em casa. O Kisama, então, esse daqui é a segunda edição. É, o volume 2. O Kisama é uma trilogia, até o momento saíram dois livros, deve sair o terceiro em breve, né? Que trata da época da campanha abolicionista, os últimos anos da escravidão negra, né? Então, o primeiro volume é uma história de ficção, mas com um pano de fundo pesquisado, né? Então, o primeiro livro se passa no Rio de Janeiro e este segundo livro aí, ele é todo ambientado na Guerra do Paraguai, né? Um conflito que mudou completamente a história do Brasil. E aí, você falando isso, também traz uma narrativa diferente dessa guerra que aconteceu aí na América Latina, diferente, digamos, do que é contado nos livros tradicionais de história? É, o livro de história, ele traz os acontecimentos políticos, ele traz os dados estatísticos, ele, né? E um romance, né? A literatura, ela se ocupa mais dos dramas humanos. Então, o meu trabalho como romancista, né? Primeiro eu fiz uma pesquisa bem rigorosa, né? E depois eu inseri personagens fictícios nesse cenário e o meu trabalho é justamente imaginar, né? O sentimento dessas pessoas, né? Numa situação tão extrema quanto é uma guerra, né? Agora, uma curiosidade, né? Que Sama, então, essa segunda edição foi aprovada, mas a primeira também já tinha sido aprovada, né? Isso. Em 2018? 18, é. Que é o ano que esse daqui foi lançado, né? Essa obra. Esse livro você começou em que ano a escrever a primeira edição? Olha, eu, o Kisama 1 eu fiz em 2012. Esse livro eu terminei de escrevê-lo em 2016. Esse aí. E agora eu estou trabalhando no terceiro volume. Independente, então, aos professores que selecionarem essa obra para trabalhar em sala de aula nas escolas de ensino médio, vão poder pegar a segunda edição e entender toda a história? É. Assim, embora seja uma narrativa única, né? Mas cada volume é independente. Quer dizer, você não precisa ler o primeiro necessariamente para entender o segundo. E agora vamos falar um pouquinho, então, de Dina Mene. Dina Mene, o que que trata? Olha, esse é outro romance histórico, né? É uma história muito interessante, porque dizem que o Camões, que é o autor dos Lusíadas, o maior poema épico da língua portuguesa, ele teria escrito os Lusíadas em Macau, que pertencia a Portugal, na China. Então, quando ele estava voltando para a Goa, numa caravela, com o manuscrito pronto, dentro de uma bolsa de couro, veio uma tempestade, a caravela naufragou, o manuscrito dos Lusíadas caiu para um lado, e a Tiananmen, que seria a namorada dele, né? Que ele a portuguesou, chamando de Dina Mene, nos poemas, ela caiu para o outro lado. E ela não sabia nadar. Então, ou ele salvava o povo... Os Lusíadas. É, ou ele salvava a Dina Mene. Considerando que a gente estudou na escola, os Lusíadas, quer dizer que a coitadinha morreu afogada. Nossa, ele escolheu a obra. Daí, nesse livro, logo no primeiro capítulo, eu faço o diferente, eu faço ele saltando para salvar a Dina Mene. E aí, isso é só o princípio da história e depois nós temos uma história de ação, de aventura, suspense, mistério, aquilo que a gente gosta de escrever. Maico, você é um escritor já há alguns anos, reconhecido aqui em Blumenau, já teve essas obras aprovadas. Explica um pouco mais da importância para um escritor brasileiro, principalmente aqui de Santa Catarina, ter uma obra reconhecida e que possa ser aproveitada pelo ensino médio de todo o Brasil. É, isso é uma coisa muito legal, porque, veja, esses livros aí são livros grossos, né? Então, no final, eles acabam sendo caros, não tem como, é complicado, assim, às vezes as pessoas até querem, né, adquirir o livro, joga, mas não tem dinheiro, né? Então, esse tipo de programa, ele serve justamente para suprir essa lacuna, né? Para suprir essa necessidade de leitura, né? Então, é uma forma democrática, né, de fazer com que esse material, ele atinja, né, os jovens, no caso do ensino médio, né? E aí, é legal, de repente, você saber que o seu livro está lá no Tocantins, né, está lá na Bahia, né? É realmente muito gratificante. Sendo lido por pessoas de culturas diferentes, né, e que vão fazer essa interpretação também de formas diferentes. Eu prestei atenção, você falando da narrativa, já fiquei curiosa, então a gente espera que os professores de todo o Brasil escolham esse conteúdo para trabalhar em sala de aula, né? Exatamente. Porque, assim, o livro, ele não é, ele está na seleção, mas, assim, ele não é enviado automaticamente. Talvez livro para a biblioteca, mas o chamado livro do aluno, ou seja, o professor, ele tem a possibilidade de colocar um livro na mão de cada um dos seus alunos, gratuitamente. Isso é ótimo para você fazer um trabalho de leitura a longo prazo, né? Todo mundo vai ter o seu exemplar, daí ninguém vai ter desculpa que não leu porque não tinha na biblioteca o suficiente, né? Então, cabe ao professor fazer essa escolha, né? Ele pode escolher o livro que ele quiser e lá no meio do catálogo haverá esses dois livros aí, né, que foram produzidos aqui em Blumenau. Maravilha. Muito obrigada pelo papo, né? A gente realmente gosta de valorizar porque cultura Blumenau é ensino para todo o Brasil. Eu que agradeço o espaço. Obrigada, Michael.